A Rúmaria de Nossa Senhora das Candeias no mês de Entenderreio é a primeira grande rumaria de cada ano e reúne milhares de pessoas de todas as partes. A festa das candeias foi realizada pelo padre Cícero. Deus, fonte e origem de toda a luz, que hoje mostrastes ao justo Simeão a luz que ilumina as nações, nós vos pedimos humildemente, santificais as velas com a vossa bênção. E atendei as preces do nosso povo aqui em Réunido. Irmãs e irmãs, pela ordem, em procissão, vamos em paz. E que é o Senhor, nossa miss, e nos acompanhe. Bendito e louvado seja a luz que mais almeia. Bendito e louvado seja a luz que mais almeia. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Valeu-lhe, meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. A lei que o Padre não se inspira a mão, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, aqui não se animou. A luz da fé que nos guia, aqui não se animou. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A lei que o Padre não se inspira a mão, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia, que é a sua feira. A luz da fé que nos guia,